E aí pessoal, quem tá falando aqui é o Team, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ultimate Stonehead E hoje pessoal, a gente tá aqui no episódio de número 43 E no episódio de hoje, a gente vai até o D&D procurar o molde de ferraria que existe na cidade do fim E se tudo ocorrer bem, na volta a gente passa pelo Netter, fica invisível e tenta pegar aquele molde de ferraria que tá apontando lá na fortaleza do Netter Que eu não consegui pegar da vez passada que eu estava lá Então a gente vai tentar pegar o do fim, o do Netter e o da Stronghold Stronghold, eu não sei como é que você se pronuncia Ficando assim apenas o da cidade ancestral, já que lá eram dois e só ficou... e... e falta um Do mesmo jeito que era no Netter, eram dois e aí faltam um E no episódio de hoje eu vou tentar pegar, né? Não sei se vai conseguir, mas... vamos tentar E pra isso eu já fiz até umas poções de visão... ou visão noturna de invisibilidade com 8 minutos de duração E eu vou colocar elas dentro dessa Shooker Box branca que vocês estão vendo aqui Vou colocar todas aqui, ó Beleza Vamos quebrar e colocar dentro do nosso baú do fim Isso está guardadinho, ó, ficou um que solta, mas não tem problema não A gente vai pelo D-End e através do portal do fim Ah, é claro que, né, né? Pelo portal do Netter Aqui, ó Tem o corredor que eu fiz, né? A gente vai voando por esse corredor Tem que fazer mais corredores assim Opa Tem que fazer um pouco fundo aqui, né? Porque o bicho é... Bem chato Caramba, me esqueci de colocar o fogo de atifício aqui na mão, mas não tem problema não Eles não estão me vendo Beleza, vamos Vá até lá O corredor tem que ser terminal Assim, ó Pra poder Vá de a light Tá quase enxergando Aqui, ó Aqui, ó A gente vai levar direto para o Stronghold Caralho Que susto da peste, véi Como se o Enderman aqui me batendo Oxe, tô levando dano de Kidjax Você tá doido Eita, doido Ainda tem umas coisinhas aqui da última vez Ó, que a pirota aí Ontem me deu até mais uns olhos Da vida do End Faz tempo que eu não fui no fim Faz muito tempo Eu coloco aqui O equipamento perigoso e let's go Aí, ó, quem tá lembrado aqui desse local aqui Tava com a procura de renascimento Fui querer clicar nela lá Deu ruim, hein? Deu ruim Caramba, essa textura do Dio Deixa-se curto Dessa cor aqui É o End Como se eu tivesse usando Poção de visão noturna Eu não tô usando Poção de visão noturna Caçar o local Ali, né? Tá aqui Beleza Vou tentar passar aqui Só ativando na Elytra Ó Ui Tá caramba Quase que me ferrava Beleza Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, né? Ó, tem uma pular já Daqui eu já peguei A chance de ter nessa daqui É muito baixa Aí vocês vão ter que se acostumar assim, ó Poção de visão noturna do The End Porque se a cabeça dele tá arrancada do dragão Então eu já peguei aqui, ó Uma que não aleatório até encontrar a outra Agora eu não sei se o modo de ferraria fica só dentro do barco Ou nas outras partes aqui também, hein? Eu já peguei Aproveitar e coletar uns chucas pra mim Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Se inscreva no canal 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 Caramba, dá uma agonia Andar topado Eita, doido Quero os baús Se inscreva no canal Precionei... Peço de quebrar eles Não, 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 não desequipa Vamos lá. 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 outro. Ah, essa aqui parece completona, hein? Essa aqui parece completona. Esse negócio aqui fora. Uma vez que eu pulei ali foi hit kill. Esse bicho falta ver a gente. Essa é uma local pra entrar aqui. Certo. Tem um aqui. Vou dar uma furada neles, porque eles são os piores que eu acho. É, e eu não vou conseguir encontrar tão fácil não. Eu tava vendo que a a chance de conseguir ser de 0,7%, se eu não me engano. E vai ser bem complicado. Ok, vou tirar essa picareta e vou deixar o machado aqui. Se eles acertarem em mim, eu já era. Esses caras vão querer vir com tudo pra cima. Matar aquele ali. Do nada. Caralho, não tem, velho. Não tem. Não tem. Não tem, não. Com a chance. Um em um milhão? Só se for um em um milhão. Pessoal, eu achei o que eu queria. Agora é só me mandar daqui. Cê tá doido. Cadê o baú do fim? Nossa senhora. Isso aqui demorou muito. Coloca dentro do baú do fim. Só precaução. Beleza. Tira o baú do fim daqui. E a gente vai se embora daqui, porque eu já passei muito tempo aqui. Cê tá doido. Quero ir embora. Quero ir embora. Ó, tem outro baú aqui. Ah não, é o mesmo. É o mesmo. Eita, vou ter que botar o arco aqui. Esse negócio aqui foi muito hardcore. Esse aqui foi o molde de ferraria mais difícil que eu achei pra encontrar. Muito difícil. Ainda bem que eu ainda tô invisível. Ih, se vocês parar pra perceber, olha só a coordenada que eu tô. Menos 13 mil. E outro menos 13 mil. As poções de invisibilidade já tá acabando. Ó, tem outro baú aqui. Desce de gravar só quando eu tivesse perdido. Agora eu achei dois. Cê tá doido? Nossa senhora. Agora foram dois. Pronto. Melhor ainda. Tô só procurando local de saída aqui. Vou sair por aqui. Tá de sair voando? Tá de sair voando por aqui. E... Vamos simbora! Vamos pro Overworld! Eu tô cansado desse lugar. Estou farto. Eu consegui. Fui mais ou menos 3 horas procurando esses mods de ferraria aqui no Neto. Tá doido se eu soubesse que dá tanto trabalho assim. Eu tinha feito um vídeo menorzinho. Mas eu vou dar vários cortes no vídeo pra poder ficar pequeno. Ó, como eu tô muito longe e daqui que eu venho chegar lá na coordenada principal vai ser difícil, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a coragem dos fracos. Mas o que é isso? Vocês já vão entender o que que eu vou fazer aqui. Vou tirar minha eletra daqui. Tirar esse aqui daqui. Guarda tudo. É. Ah, mas vou ter que ficar com a picareta, hein? Guarda esse aqui. Guarda esse, esse, esse. E guarda a picareta. Agora com isso vocês podem ver que eu tô praticamente sem nada. E o que eu vou fazer? Simples. Para que eu consiga chegar do outro lado mais rápido, o caminho mais fácil é morrer aqui. Então eu vou deixar, então eu vou ser morto pra que eu possa respawnar lá do meu mapa. O bom do fim vai ficar aí. Eu só tô com 20 níveis de XP. Eu tinha 80 e poucos, mas não tem problema não. Eu tenho minha farmzinha de ouro que eu posso recuperar o meu XP. Então é isso aí. E vamos voltar, voltar para o Overworld. Cadê aqui? Aqui, ó. Vamos utilizar esse aqui, ó. Adiós, mundo cruel. Consegui o que eu queria. Renascer. E com isso a gente chega aqui no nosso Overworld com tudo guardado. E tá aqui o bendito modelo de ferraria acabamento da armadura de costela. É, tá bom. Cê tá doido, cê tá doido. Vamos pegar aqui o bicho aqui. Cadê o outro que eu tinha guardado? Tá junto com... Não sei o que eu deixei. Vamos pegar todas essas coisas daqui. Aqui. Eu vou ter que pegar meus itens de volta. Mas o que eu quero, cadê? Aqui, os dois. Os dois que me faltavam. Vamos dormir. Ah, a monstra foi por perto. Deixa eu deixar aqui onde eu tô guardando. Um. Dois. Ou seja, o que falta é mais dois. O da Stronghold e o da Cidade Ancestral. Que é tão difícil quanto esse modelo de ferraria aqui de costela. Muito difícil. Beleza. Falta só dois. Então, para que o nosso vídeo não fique muito grande e enjoativo demais. E eu sei que vou ter que dar muitos cortes porque gravei várias cores desnecessárias. Mas é isso aí. O nosso vídeo finaliza por aqui. Mas obrigado a todos que assistiram até o final. Se você é novo, se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Que se despede. Como um derrotado. Mas no final, eu consegui a redenção. Eu consegui dois, três moldes de ferraria. Dois iguais e um repetido. Ou dois iguais e um repetido. Dois iguais e um diferente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela prazer de vocês. Sim, se despede. E até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.